Beleza, Rúlio, Sápio Bonita! Boa noite, galerinha! Assino mais a garota! Arena Zé Borroca, partida de futebol aí entre Tanquinho e Riacho de Santa Maria. Futebol feminino, hein? É melhor victorão, hein, rapaz? Já acabou com fogo, garotinho! Arena Zé Borroca, da boca ao branco. Chegou a torre de bicuda do outro lado, chegou quase pra agachar, vai pra outro lado também. Botou agora, vinha só lateral, a jaqueta de número 2. Jardilera aí, ó. Dia 11 de julho, Patos do Morado. Pra quem tem, né? Pra quem não tem, eu não tenho que arrumar pelo menos um diabo relegado, a torta empenada, a senga, do jeito que tá. Já saiu! E aí, garota, tu perdeu esse gol, garotinha? Aí não pode perder assim porque vai com frente. Se terminar o jogo do jeito que tá, né? É o primeiro tempo. E se terminar do jeito que tá, no 19, 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2. A decisão será nos pelo de 600 milha, garoto. E aí, né? E acho que Santa Maria e o Taminha. E o placar. Por enquanto, um azote. Premiação. 600 reais pro campeão. A jaqueta de número 6, né? Chegou ali pro baixo, já fez o combate, já saiu mais uma vez. Essa daqui é matriculada e que eu tava com ela, estampada na sua camisa. Ano número 10. Chegou, cabeceou, já saiu pra fora. A jaqueta de número long, já saiu. E o jogo é apenas tempo de meta pra equipe das cardeanas do futebol. Dois pra equipe do Riacho 0 das cardeanas. A galera que tá bacana, presença com a gente mais uma vez. Meu muito obrigado. Valeu, meu grande amigo Zé Barocca. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pra você que confiar no nosso trabalho. Muito obrigado a galera que tá aqui curtindo com a gente. Finalidade. Simão e Alô. Como é que eu não tá goleira, rapaz? Me traz como é que eu não tá goleira. Deixa eu ver aqui. Já já é a Sonange, mas não é a Almeida não. É aquela que canta bonita. Né, viu? Agora que é um negócio, garotinha. Aí tu tem que te morrer. Quem é que vai pra boa parada, garotinha? A jaqueta de número 12 pro tamanho. Mandei, caramba. A jaqueta do Marinov, né? Vamo pra equipe do Riacho. Já pegou nos três isco. Tras isco, meu amigo. Eu vi que tu tava dando cerveja, viu? Lá tu, faz coisai. Não, viu? Caburé. Tá quieta, Caburé. Bala pro lado. Goleira pro outro, garoto. Deixa aqui, meu filho. Aqui é igual ao Alambric. Aqui quando tu mais gosta vai... Segura Bonito que já vai trabalhando Bonito pra fazer o empate do gol de Guilherme. Vai pra ela. Já saiu Bonito, já saiu. É apenas tiro de meta pra equipe da equipe, da equipe, da equipe do povoado. Riacho de Santo Marinho. Que vence pelo pragarinho. Zero. Um pra o Riacho. Zero pra equipe do Taquinho. Pra equipe da Guardião do Futebol. Trocou de goleira. E aí eu quero ver o que que dá. Já são três a zero. Três pra equipe do Riacho. Zero pra equipe da Guardião do Futebol. Mais uma vez agradecendo ao torcedor. As mulheradas, as machaiadas, as meninas. Pelo carinho, pelo apoio. Pra vocês sempre estarem acompanhando com a gente. Esse momento importante do futebol. O Pátio Zimboroca sempre valorizando o esporte. E tá aí agora mostrando que agora tá fazendo o campeonato. O primeiro campeonato intermunicipal. Com a premiação de 20 mil reais pra os homens. E 5 mil reais pras mulheradas. Dia sábado e aleluia. Tem ralhando o show pela primeira vez. Com a presença aqui. No meu grande amigo Zimboroca. E você é o nosso convidado. Dia 11. 11 de junho. Junho. Tem o Vale dos Tamarais. Jandeição. Fazendo pra você a pancada aí do gol. O negócio é bom. O negócio é animado. E você já é convidado. Não marque nada lá. Você, meu amigo. E tem a sua festinha pra marcar do Eclado aí. Não marque nada, meu amigo. Não marque nada. Quando Jandeição vem. Deu renovação. O negócio é muito bom. Pode preparar. Todo mundo, hein? Pare. Que eu sou mais fracaneiro. Que faz a morona, não é bom? Vai fazer a compreensão. Ele está trabalhando. Ele vai subindo. Ele vai subindo. Ele já chega. Ele vai subindo. 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 A CIDADE NO BRASIL